Música Vai, bem depois que todos se vão Diz que não tem medo de não poder seguir Fé, já não reza pois sem as mãos Diz que não tem medo do seu mundo ruim Flores já não nascem do chão, é o final pra mim Todos que aparecem se vão mais fortes É questão de sorte e a morte nos faz viver É questão de sorte e a morte nos faz viver É questão de sorte e a morte nos faz viver Vai, bem depois que todos se vão Diz que não tem medo de não poder seguir Fé já não reza, pois sem as mãos Diz que não tem medo do seu mundo ruim Flores já não nascem do chão, é o final pra mim Todos que aparecem se vão mais fortes É questão de sorte e a morte nos faz viver É questão de sorte e a morte nos faz viver É questão de sorte e a morte nos faz viver É questão de sorte e a morte nos faz viver